A TV Channel Network com o apoio de NCA Clínico Ótica Estilos LVF Imóveis Ellen Chacani Page Host A TV Channel A saudade bate no meu peito como uma flecha que mata a presa. A dor da distância é grande. Como olhar a lua e não poder tê-la, eu gostaria que você estivesse do meu lado. Para juntos contarmos as estrelas. Para lhe mostrar a alegria de viver sempre junto com você. A saudade bate no peito e não tem jeito. A saudade dói toda hora. Saudade é o que sinto agora. Saudade daqueles dias de chuva em que você pedia para senti-la molhando suas mãos. Dizia que era o mesmo que molhar a sua alma. Saudade do teu sorriso simples e do teu cabelo enrolado. Quando tu me chamavas para ficar ao teu lado. Saudades tantas, mamãe.